Oi pessoal, eu sou o Bruno Ascari, esse daqui é o Som de Peso e será que eu vou virar bolor? Bom, e no vídeo de hoje eu quero aproveitar que hoje é o adversário do Arnaldo Batista, de 69 anos, e por isso eu vou fazer uma resenha do seu disco Lock, lançado em 1974 e que da carreira solo dele é o que eu mais gosto. Mas antes disso a gente tem que contar um pouquinho da história dele com o Mutantes e da relação dele com a Rita Lee. Então, vamos lá. Como eu disse no vídeo que eu fiz sobre o primeiro disco dos Mutantes, que eu vou deixar aqui no card aqui em cima pra vocês clicarem e poderem ver, o Arnaldo e a Rita se conheceram quando eles formaram uma banda chamada Os Seis, que depois virou Os Bruxos e finalmente Os Mutantes. Desde cedo eles começaram a namorar e logo em seguida eles casaram, em 1968. Então durante esse tempo eles fizeram vários discos com os Mutantes e tudo estava indo bem. Mas a partir de 1972 eles estavam morando ali no sítio da Cantareira e a partir do lançamento desse disco aqui, O Mutantes e Seus Cometas no País dos Bauretes, a sonoridade da banda começou a mudar. Eles saíram ali da linha tropicalista que eles estavam fazendo e começaram a seguir um caminho mais pro rock progressivo. Então esse daqui foi o último disco da formação clássica dos Mutantes. E nessa época o Arnaldo e a Rita também abusavam bastante das drogas, principalmente de ácido. Então esse e outros motivos acabaram desgastando o casamento dos dois e eles acabaram se separando em 1972 também. E no ano seguinte, em 1973, algumas pessoas dizem que a Rita ali saiu da banda e ela mesma diz que o Arnaldo expulsou ela dos Mutantes. Mas o que importa é que ela saiu dos Mutantes. E sem a Rita a banda também já tinha um disco pronto pra ser lançado, o A e o Z. Só que como a gravadora fonograma não estava gostando muito desse caminho mais progressivo que os Mutantes estavam seguindo, eles engavetaram o disco. Tanto que ele só foi ver a luz do sol em 1992, quando lançaram ele em CD. E mais recentemente também saiu uma versão da Polisson em vinil. E logo em seguida, em 1973, o Arnaldo sai dos Mutantes. Agora vivendo sob uma depressão profunda, ele acabou se isolando lá no sítio da Cantareira. Então aos 26 anos o Arnaldo se sentia bastante abandonado no mundo, sem muitos amigos, sem banda, sem companheira e artisticamente meio esquecido também. E isolado em seu sítio, o Arnaldo começa a compor pensando na vida, no passado, nos erros que ele cometeu, na Rita Lee, no medo de cair no esquecimento, na morte, entre outros vários assuntos. E tudo isso vai estar resumido com muita angústia no que pra mim é o disco mais triste da década de 70, mas que ao mesmo tempo é genial, o grande Loki. Mas essa obra-prima só aconteceu porque o Roberto Menescal, que na época era o diretor artístico da gravadora Polygram, sugeriu durante uma reunião ali dos engravatados, do alto escalão ali, que o Arnaldo produzisse um disco solo. Mas como todo mundo achava que o Arnaldo era Loki demais, que ele era muito maluco, muito drogadão e tal, ninguém quis assumir o projeto. Então o Roberto Menescal botou a mão na massa e foi lá atrás do Arnaldo. Como as músicas já estavam compostas, só faltava alguém pra acompanhar o Arnaldo. Desse jeito, ele convidou seus dois ex-companheiros de Mutantes, o baixista Liminha e o baterista Dinho Leme, e além do maestro Rogério Duprá, que fez arranjos em duas músicas. Assim, o disco mais deprê dos anos 70 foi gravado praticamente num take só, porque o Arnaldo queria bastante que os músicos mantivessem a espontaneidade na hora de gravar. É um disco que não possui nenhuma guitarra ao longo dos seus 33 minutos, ou seja, a cozinha ali vai ser baixo, bateria, e principalmente a espinha dorsal do disco é o piano do Arnaldo. Agora eu vou falar um pouco do disco e fazer depois um faixa a faixa. Então vamos lá. E como eu falei, o Loki é um disco desenvolvido praticamente em cima da dor e do sofrimento do Arnaldo Batista. E pra mim, é isso que o torna tão especial. É inevitável você ouvir o disco e não sentir na pele e no coração tanta angústia e desespero nas letras e nas composições. As dúvidas e as incertezas, a inquietude, a coragem e o peito aberto que o Arnaldo teve pra mostrar tudo que ele tava sentindo ali na época através desse disco. Pra mim, ele vai traduzir de uma maneira bem clara e bem sincera vários sentimentos que todos nós vamos sentir ou já sentimos alguma vez na nossa vida. Musicalmente, ele misturou rock com jazz, com bossa nova e orquestrações e que teve, infelizmente, uma baixa recepção do público, mas que a crítica acabou adorando na época. Bom, esse disco aqui também não teve muita promoção, muita divulgação na época que ele foi lançado e só teve o merecido reconhecimento dele anos depois. Então, vamos falar faixa a faixa agora. A primeira música é Será Que Eu Vou Virar Bolor? Uma música que mostra com tristeza e num tom de desespero e meio brincadeira como a nossa existência é algo passageiro, é algo rápido e como tudo tem sua hora pra acabar. E além disso, é uma música que mostra e nos convida a nos reinventar. E é exatamente isso que o Arnaldo tá fazendo. Ele tá mudando, ele tá criando coisas novas justamente pra não virar bolor. É uma música que começa de um jeito mais calmo e vai ganhando um pouco mais de velocidade no andamento, muito bem guiado, inclusive, pelo piano do Arnaldo. Depois ela vai ficar bem mais rock'n'roll e vai contar com um trabalho muito bom também do Liminha no contrabaixo. E a segunda faixa é Uma Pessoa Só, que vai ter uma introdução no piano que, pra mim, vai lembrar bastante o que o Chopin fazia. E acredito eu que isso veio de uma inspiração da mãe do Arnaldo, que era pianista e concertista clássica. Essa faixa aqui, na verdade, ela foi composta pra aquele disco dos Mutantes que só foi sair em 92 que eu falei, o A e o Z. Mas eu prefiro bem mais essa versão aqui, que vai contar com o arranjo do Rogério Duprá, num dos momentos inesquecíveis desse disco. E que arranjo lindo! E ela traz de volta um espírito dos Mutantes lá de 1972, em que eles acreditavam que eles realmente eram uma só pessoa. E a terceira faixa, não estou nem aí. De acordo com o Arnaldo, a inspiração dessa música veio de um afinador de pianos, que perguntou pra ele, Você já pensou que um dia você vai morrer? E isso ficou na cabeça do Arnaldo de um jeito, que ele cria essa música onde ele escancar a indiferença que só a depressão pode trazer pra nossa existência. Onde, pra ele, realmente não tem diferença se a gente está vivo ou se estamos mortos. E a próxima faixa, Vou Me Afundar na Lingerie, que o próprio Arnaldo conta que a inspiração veio da época que a Rita Lee fazia uns desfiles de moda, fazia uns shows pra uma marca chamada Rodia, e ele acompanhava ela e ficava vendo as modelos ali, e ele realmente se imaginava se afundando na lingerie. E estranhamente, essa música, assim como Eu Não Estou Nem Aí, possui backing vocals da Rita Lee, que ninguém sabe como ela foi parar e como ela topou gravar isso. E pra mim, essa música vai transparecer o deslocamento do Arnaldo da sociedade, da vida ali da época. E como isso traz muita mágoa, muita tristeza, a possível solução seria se afundar na lingerie. E a música que encerra o lado ar é Honky Tonky, ou Patrulha do Espaço. Como eu disse, a mãe do Arnaldo era pianista clássica, então essa música aqui é totalmente instrumental, só piano, e é um mergulho mesmo dentro do instrumento. Ele conta que ele tinha essa necessidade de mostrar pra mãe, mostrar pras outras pessoas como ele era um pianista incrível. Então ele criou essa complexa música pra mostrar toda a habilidade dele ali nas teclas. E desse jeito, o Arnaldo vai criar uma música que vai estar misturando, vai, jazz fusion com uma música erudita, em composições bem complexas e que é bem difícil de tocar mesmo. E a música que abre o lado B é Você Tá Pensando Que Eu Sou Loki? Que é uma das músicas, sonoramente dizendo, mais diferentes e mais interessantes do disco também. Nessa música a gente vai ver um Arnaldo mais, podemos dizer, bossa novístico, e bastante inspirado pelo Zimbo Trio. Então essa daqui é uma música que mostra bastante a versatilidade dele na hora de compor. E a música vai ter uma leve alfinetada na Rita Lee, quando ele diz Cilibrina pra cá, Cilibrina pra lá. Nessa hora, ele vai estar fazendo uma referência a um projeto da Rita Lee com a Lúcia Turnbull, chamado Cilibrinas do Éden, que foi lançado um pouco depois da saída dela dos Mutantes, e que infelizmente só teve um disco. Além da ironia, pra mim, essa é uma das músicas mais autobiográficas do Arnaldo. E depois do trocadilho ali com a Rita, parece que o Arnaldo se arrepende e nos apresenta a música Desculpe, uma balada que vai tratar de um jeito bem sentimental o arrependimento. A música vai ter um órgão sintetizador que vai emocionar até os mais insensíveis, e também vão criar uma aura meio gospel, assim, meio celestial, como se aquele pedido de desculpa dele fosse realmente algo divino. E pra mim, a parte mais confessional fica logo após os versos em que ele diz Não sou perfeito, nem mesmo você é. Depois disso, ele lança um grito, assim, que culmina num ri, como se ele estivesse realmente pedindo desculpas e falando diretamente com a Rita Lee. E o clima de perdão e infelicidade continuam na próxima faixa, navegar de novo. A música possui um belíssimo trabalho de piano, e como a gente sabe que ele se isolou na cantareira pra gravar esse disco, Quando ele diz os versos que está muito dura a vida nessa cidade de São Paulo, a música fica muito mais melancólica e ganha um tom bem mais poético. E a penúltima faixa é Te Amo, Podes Crer, que continua a linha altamente poética do Arnaldo, e mostra um trabalho de piano que, além de belíssimo, é bastante complexo também. E de fundo, a gente também vai ter um sintetizador que só vai aumentar a beleza da música. É uma faixa que mostra todo o pranto do desespero, principalmente quando ele diz E a música que encerra o disco é uma balada meio folk e psicodélica chamada É Fácil, e que também é a única música do disco que possui violão. Arnaldo conta que só tocou violão nessa música pra mostrar que ele realmente conseguia, e por isso que a música tem esse nome, É Fácil. E antes das considerações finais, eu quero contar uma curiosidade sobre a contracapa desse disco. Na foto que vocês estão vendo aqui, o Arnaldo tá sentado num gramado e atrás dele tem um anjo. Dizem a lenda que ele pegou esse anjo do cemitério do Araçá, roubou, colocou dentro de uma caçamba, de uma caminhonete, e levou lá pro sítio da cantareira. Bom, o Loki, na minha opinião, é um dos discos mais emblemáticos da música brasileira, tanto que é considerado pela revista Rolling Stone como o 34º melhor disco da nossa música. Esse daqui é um disco que vai mostrar a grande viagem do Arnaldo Batista em ser humano, apoiando-se nas drogas, nas experiências e nas tristezas da vida também. É um disco que vai traçar uma linha bem tênue entre amor e ódio, e principalmente entre loucura e genialidade. Bom, então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o joinha aqui, se inscrever no canal, se vocês ainda não são inscritos, de curtir a página lá no Facebook, e se possível, compartilhe esse vídeo com seus amigos para que eles possam conhecer essa obra-prima do Arnaldo e para que eles também não virem bolor. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.